Boas, eu sou o Lince e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui de Sky Factory 4. Bem, já tive aqui mais algumas alterações. Eu acho que no vídeo anterior ainda não tinha alterado as coisas para ali. Acho. Mas pronto, se já tiver... Ah, eu mostro novamente. Eu coloquei esta de carabão, acho que também ainda não tinha. Acho que plantei há pouco. Fiz umas alterações ali, como podem ver. Tenho aqui a carne de zombie SK que eu criei aquilo para ver se consegui encontrar ferro. E já consegui encontrar um. Agora tenho que construir aquela cena do Tinkers para fazer... Ah, como é que se chama? A gerente sampling. Ali meti a semente só. Tenho aqui o lista, não sei se já tinha. Ferramentas e equipamento. E aqui, nesta parte. Comecei a separar aqui coisas, madeira e assim. Coloquei aqui, digamos, a pedra. Já para aqui, tenho aqui pedra lisa. Às instantes vou fazer o mesmo que fiz ali. Para a pedra lisa. Tipo, eu tenho aqui a madeira bruta. Tenho aqui o carabão. E basta deixar aqui madeira em cima. E vou colocando de vez em quando aqui o carabão e ele vai fazendo mais. Assim não preciso estar sempre a ir buscar umas fornalhas e atirar. Já tenho aqui osso, paneira, argila. Também já tenho bastante. O ferro está deste lado. Está aqui. Eu só tenho é um. Não sei se vai dar para muita coisa ou não. Agora, eu queria ver se começava era a fazer a parte do Tinkers. Vou fazer a parte do Tinkers. Eu sabia o nome daquilo. Só que agora já não me estou a lembrar. Deixei isto e na aproximação de 21 páginas. Acho que já sei. Como posso deixar mais rápido. Se bem que eu podia escrever logo ao Tinkers. Não é? Mas pronto. Está aqui. Certo? Yep. Sim, preciso disto. É a grout. E vou precisar de fazer isto. Isto precisa de areia, gravel e clay. Ou seja, bote-te a gastar. Eu tinha acho que aqui os utilitários tinham destes. Vou levar para aqui só para ser mais fácil. Se bem que eu já tenho uma, duas, três para aqui espalhadas. Vai continuar. Areia. Prontos. Vamos levar isto. Não. Pegar isto tudo. Vamos fazer areia. Eu acho que já tenho aqui. Espera. Send. Ok. Deu para fazer 25. Não foi lá muito bom. Acho que eu devia ter farmado mais. Vamos deixar isto aqui. Gravel. O nice gravel tem bastantes. Ou seja, eu posso tirar isto tudo. Isto. Até pode ficar aqui que eu acho que não vai dar tanto. Gravel não tem ali. Ok. Gravel. Como é que era? Não. Quer dizer. Acho que é no E, mas é. Nope. F. Ah, como é que era os favoritos? Ah, ok. No A. Isto para que estás aqui dá todo o jeito. Perfeito assim. Agora preciso é de ir aqui novamente. Gravel. Ah, yeah. É gravel. 47. Nada mal. Onde é que está? Aqui. Colocar isto tudo lá para dentro. E preciso da digila. Tirar. Ai, argila. Que eu gastei argila toda. Estou lixado. Aqui eu apanhar mais argila. Não é sério? Eu gastei argila toda. Tenho um monte de tijolos. Agora preciso da argila. Deixa eu ver qual é que é a clay. Clay. Também tirei o outro daqui. Mas tirou esta pedra. Que salixe. A clay está aqui. Deixa eu ver. Clay. E clay. Não. Isto também não tem perigo. Agora é assim. E aqui é... Espera. Mais fácil. Fazer assim. Prontos. 32. Prontos. Se eu não me engano. Agora preciso apenas colocar ali. Enquanto isso. Vou tentar apanhar mais clay. Não é? Deixa eu ver se é mesmo isto. Já. Vai demorar para caraças. É que eu preciso urgentemente da iron. Para começar a fazer estes manzais com o hopper. Para dropar logo diretamente para aquilo. Que é para facilitar e muito a vida. Ou então tentar criar um sistema inteligente. Para separar a madeira. Também era... Também era bom isso. Não sei é se estou já... Minimamente avançado para fazer algum sistema desses. O que é que eu queria? Queria fazer mais clay. Vou aderir mais dois. 64 blocos. 64 blocos é uma porcaria. Mas acho que dá para começar. Blocos? Não. 64 tijolos. Vai dar 16 blocos. Se eu não me engano. Xiii. Estou lixado. Então. Mas aí era fazer as maneiras. Que isto ainda estava a crescer. Sem. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de fazer um novo sítio. Já agora eu não mostrei esta parte. Coloquei aqui para... Para spawnar alguns homens e assim para os matar. Mas o que mais aparece é Creepers. Isto fica alto como tudo. O problema é que... Que eu bloqueei este mapa pelos vistos. Não tenho... O cheat mode... Ativado. E então tenho que ter muito cuidado com os Creepers. Que eles já me fizeram ali dois buraquinhos. Nem foi bonito. Isto aqui também. É a carne de zombie. Isto é uma coisa que eu já gostava em outros modos. Monster Jerky. Para acaso fica normal. Já não tem aqueles efeitos. Que tem a carne de zombie. O que é que eu queria? Posso aproveitar para aproveitar. Para retirar aqui mais. Oi? Não deu. Ok. Enquanto isso. Fazer isto. Vou buscar mais pedra. Onde é que está? Pedra lisa. Era aqui uns 51. Ok. Vou até dele em cheio. Agora. Para onde vou criar? Preciso de uma coisa do Tinkers. Eu acho que vou criar para aqui para o lado. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ah, faz sério? Assim não fica direito. É, se bem que isto já não está direito e não, mano. Não é, mas pronto. Vou fazer mesmo nesta parte. Isto é de quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Fica três de espaço quando eu começar a meter cercas. Portanto, um, quatro, cinco. O problema é que isto vai gastar para caraças. Se bem que eu acho que posso fazer aqui uma coisa pequenina. Vai ser só o mesmo para o Tinkers. Colocar já isto aqui, para não me chatear. Preciso de mais dois blocos. Tá. Vou precisar de ir buscar mais. Enquanto isso, vou dar um pulinho ali rápido para ir buscar mais clay. Também fiz esta aqui, eu sou muito massa. Pelo menos é melhor do que eu estar a cozinhar as coisas. Dirty acorns. Ok. Vou pegar aqui. Também tenho 42. Devia ter pegado mais, mas que só isso. F7. Isto quer dizer que mesmo que eu coloque aqui vai ficar mal. Portanto, vou colocar aqui mais um. Não, vou fazer mais uma linha. E agora, aqui eu também tenho um centro. Se eu não me engano, ou o mínimo, acho que é 3 por 3. Não sei se dá para fazer 2 por 2. Agora, eu posso fazer 3 por 3. Ou fazer, por exemplo, 5 por 5. 5 por 5 era fixe. Ou seja, eu posso fazer assim. Deixa eu ver se isto corre bem. Já estou a fazer as negras e eu não caio onde a picareta comigo. 1, 2, 3. Pronto. E fica 1. Espera. What? Fiz ali a mais. Faz as negras. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora tenho que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E agora, neste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu acertinho, por acaso. Agora tenho que ir buscar mais coisas, não é? E a picareta. Queria começar por aqui. Nice. Que eu quero preencher o meio com isto para não cair. E quero mais pedra. Pronto. Isto não tem mal de fazer a imagem não. Portanto, vamos aproveitar. Agora a picareta está aqui. Aqui. Aproveitar e passar aqui mais uma vez. Se calhar até podia fazer mais já. Já deve dar para aí uns 4. Clay. Deu 3. Nice. Também. Já está. É, já acabou. Nem deu para tudo. Tirar isto. Colocar isto ali. Terminar isto primeiro. Tem para começar já a meter luzes. Assim. E agora é só. Ah, não chega para o outro lado. Pronto. Só fechar assim aqui. Colocar a luz aqui nos cantos. Acho que está bom. Tá. Se bem que posso colocar aqui. E aqui. E provavelmente. Ah, quase que dava para tirar aquelas. Não é disso aqui fica mais bonito. Assim. Agora aqui. E aqui. Por enquanto. Eu nem sei se está para ou não. Se eu começar já a fazer. Podia já colocar. Eiii. Fiz a grande imposta agora. Porque agora eu vou precisar de muitos mais. Para conseguir fechar aquilo. Eu podia ter feito um pequenino. E já consegui fechar com poucos. Agora os 10 nem sequer vai dar para isto. Não é? Yep. Boa. Já fiz grande asneira agora. Onde é que está? Send. Clay. E esta que é de gravel. Ok. Se bem que gravel eu acho que não tenho bastante. É. Não tenho lá muito. Bem isto. Estou aqui. Eu vou dividir só para agilizar. Pegar mais isto. Fazer aqui já mais alguns blocos. Três. Isto vai demorar para caráças. Olha. Isto já posso retirar. Isto já posso retirar. Está. Deixa-me ver se consigo fazer ali mais. Send. Devo fazer mais dois. Tico a andar aqui aos nisquinhos. Isto. Está. Clay para aqui para o meio. É. Eu ainda tenho aqui mais gravel até. Isto vai ser complicado assim. Deixei lá ver quanto é que eu preciso. Tirar isto daqui. Prontos aqui. Boa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ou seja. Mais dez para cobrir o chão. E depois. Depois ainda tem que fazer os outros diferentes. Cinco. Dez. Quinze. Vinte. Ou seja. Preciso pelo menos de trinta para acabar isto. Ok. Acho que não vou ter que deixar isso para outro episódio. Vou ter que formar aqui várias coisas. Aqui. Pronto. Devia estar a formar outras coisas. Mas pronto. Bem aqui deve dar mais que a pai mais uns dez. Provavelmente. Nem sei se vai dar tanto. Nope. Não dá tanto. Bem. Eu vou ficando por aqui então. Vou se calhar só ali matar alguns. Eu aquilo eu acho que vou farmar um bocado offline. Assim para no próximo episódio. Ter coisas para fazer aqui. Por favor creepers. Não se loadam. Obrigado creeper. O que? Espera. É uma coisa que eu posso deitar fora rápido. Isto. Não. Blitz Road. Ah ok. Pensei que fosse Blaze. A sério. Isto vai me dar tantos problemas. Eu pelo menos já tenho coisas. aqui para tapar. Agora não é que eu me... Ah. A sério. Deixa eu ver. Um meio. É isto. Portanto. Só tapar agora o resto. Aí. Estraga uma escada e tudo. A sério. Eu preciso disto na mesma. Nice. Pelo menos a escada ficou toda. Espera. Vamos fazer assim. Colocar. Aqui. Isto para ninguém se paunar aqui. 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 E agora. Ah. Eu depois construo o resto daquilo. Deixa-me só ver uma coisa antes. Spike. Tem o Iron Spikes. Powered by Headstone. Imagine Contact. E tem os Diamond. Isto é tudo powered by Headstone. Kill. Give experience and player only drops. Drops. Hum. Ok. Então se eu me fizer estes em princípio não devo conseguir os drops. Ah. Que saliste. Depois experimentamos. Tentar fazer uma automática como eu tinha no outro server. Bem. Eu vou ficando para aqui. Foi pena não que consegui fazer aquilo. Pensei que tivesse mais coisas. Mas pronto. Não parece que eu vou ter que farmar bastante. Mas espero que vocês tenham gostado. Já sabem. Deixem dicas em baixo que eu agradeço bastante. Que ajudam. Não é? Porque eu não conheço muito. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. E fui. E... Obrigado.